Pessoal, estou de volta aqui e eu queria explicar que essa música é ponta de fá, que é um shot e Vicente Nelly toca ela em fá maior, tom de fá Vicente Nelly, Alcimar, é o mesmo tom, já o Zé toca em tom de ré então, Vicente Nelly é a mesma bemol Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo se é preciso, se é preciso dar um urro em ponta de faca ou não se não devo parar o meu espaço na beira da estrada para ver uma, para ver uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E em vida imagina que um dia pulei a janela E andei apressado pensando por que ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém A vida não levo nada A vida não levo nada Se eu vejo, se eu vejo, se me vejo parado pensando nas coisas do mundo É que às vezes É que às vezes duvido que o povo tem a voz de lixo É que o homem se sente mais, o homem se sente mais realizado A vida não levo nada A vida não levo nada E no original é Lá 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 E andei apressado pensando que um dia ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém Lá, laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem, o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns e descuidado Da vida não levo nada Da baixo pra cima, sobe, desce, desce Da baixo pra cima, sobe, desce Aqui já é outro, outro vídeo Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém Então eu mandei três, em três Mandei no Zezo, recente Nelly E também no original dela Que é a batida, tipo a música do Amado Batista Vocês me dão, quero que vocês me dão aí A opinião de vocês Em qual tom fica, em qual batida Em qual estilo fica melhor, entendeu gente Eu quero saber isso de vocês Quero saber se vocês estão vendo meus vídeos É nisso Que eu mandei ela no tom do Zezo Que é em tom de Ré Entendeu Shot Vicente Nelly Tom de Fá E também É no original Mandei Então De Sol Batida de Brega Então Deixo o like de vocês E a opinião de vocês Em qual estilo ela ficou melhor No estilo do Zezo No estilo do Vicente Nelly Ou no estilo do original Eu ia fazer três vídeos Mas eu emendei ela Na música do Vicente Nelly E o Zezo está separado Quero a opinião de vocês Em qual estilo ela ficou melhor No original Que é o original dela Ou então No estilo de Shot Um forte abraço para todos vocês Papai do Céu Abençoa e muito obrigado Por todos vocês Deixar o like de vocês aí Muito obrigado mesmo Papai do Céu Abençoa e todos vocês E vamos se inscrever Vamos deixar o like Muito mais Vamos deixar o reforço O apoio As pessoas Se manifestam Meus amigos Se manifestam E mostra que realmente É capaz De fazer isso Eu conto com vocês Obrigado Tamo junto Tchau